E aí galera, Bruno Santos do canal Leal de Arquitetura para mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como você pode modelar uma mesa como essa daqui, tá? Bem simples, mas aqui, ou seja, você vai poder utilizar esse conceito também para modelar famílias aqui dentro do Revit de mesas e outras famílias também, porque o conceito vai ser o mesmo, tá bom? Então se você já gostou da ideia desse vídeo, deixa aí o seu like, é bem importante. Compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas aí que você conhecer que utiliza Revit para ajudar a galera aí. E também se você quer adquirir a minha biblioteca profissional e pessoal que eu utilizo nos meus projetos, que já tem mais de 20 mil famílias e componentes para Revit, o link está aqui na descrição, então é só você rolar um pouquinho para baixo, vai ter um site explicando melhor aí por dentro a biblioteca para você conhecer, beleza? Vamos lá então para a nossa aula, que eu vou te ensinar como modelar essa mesa. E o legal dessa mesa é que eu fiz um parâmetro aqui, eu vou te ensinar a fazer isso também, nesse tampo da mesa. Então, por exemplo, aqui eu modelei, beleza, e aqui o tampo eu criei um parâmetro que eu vou te ensinar a fazer também, vindo aqui. Se eu quiser, por exemplo, um raio, aqui no caso poderia fazer um parâmetro de diâmetro, mas aqui o raio é metade do diâmetro, ou seja, 1 e 20, 60 mais 60, 1 e 20 aqui. E se eu quiser essa mesa um pouco mais larga, eu vou colocar aqui 0,70, ou seja, ele já alterou ali para 70 centímetros de raio, ou seja, 1 e 40 ali de diâmetro, tá bom? Então vamos lá que eu vou te ensinar do zero, vou até fechar aqui toda essa família, não vou salvar a alteração porque a gente vai criar ela do zero aqui, tá bom? Beleza, a primeira coisa, a gente vai vir aqui em Nova Família, não vem aqui em Projeto, aqui é o Modelo, porque a gente vai criar uma nova família. Então é só vir aqui em Novo, Família, cliquei aqui em Novo. Você já vai cair provavelmente dentro dessa pasta aqui, se não cair, só pausa o vídeo, vai nesse caminho aqui, descolocar o C, Programa Data, Autodesk, R, V, T e aqui vai estar a versão do seu Revit, Famílias Template Português, estou dentro dessa pasta. Aqui agora a gente vai selecionar, vou apertar M no meu teclado até selecionar aqui modelo ou mobiliário, deixa eu procurar aqui, mobiliário métrico, tá? Porque aqui é muito importante a gente selecionar a categoria correta da nossa família para poder inserir de forma correta e depois criar quantitativos, tabelas e etc. Então é importante você selecionar a categoria correta. Nesse caso a gente está modelando uma família de mobiliário, então vamos selecionar mobiliário métrico. Vou dar um abrir aqui e aí basicamente isso aqui é um template, é bem simples, vai vir com esse plano de referências, que aqui é o nível de referência é planta baixa, é a vista de cima. E nas elevações, se eu expandir aqui, elevações aqui no painel de propriedades, que nesse meu caso é o navegador de projetos, que nesse meu caso está todo à esquerda aqui, pode ser que o seu esteja à direita, ou seja, esse painel aqui é livre, você pode mudar ele. Mas basicamente a gente vai vir em navegador de projetos e aqui na elevação a gente vai ter algumas elevações. Eu vou abrir aqui para a gente já dar início no nosso projeto. A parte frontal, ou elevação frontal, que é uma elevação. Então a gente está vendo a mesa aqui de lateral, beleza? Aqui o nível de referência está no zero, ou seja, esse nível de referência aqui vai ser o nível que você vai anexar essa família. Por exemplo, vamos supor que você quer inserir essa família de mesa no pavimento térreo. Então o seu nível de referência vai ser o pavimento térreo, e aí ele vai pegar esse nível aqui e acrescentar o nível que está o seu pavimento térreo. Vai ficar bem claro quando a gente terminar aqui. Bom, primeira coisa, eu vou apertar o N, o N de unidade de medidas aqui para a gente trocar, porque está em milímetro e eu gosto de trabalhar em metros. Então aqui em linear, Revit 2020 está como linear. Pode ser que o seu aqui esteja comprimento, depende da versão do Revit, ele muda esse nome aqui, não sei porquê. Mas aqui no meu caso está linear, eu vou clicar aqui e trocar de milímetros para metros. E vou trocar já para duas casas decimais aqui. Feito essa configuração, vou dar ok, ok de novo. E aí, beleza, agora a gente vai criar a nossa mesa. Primeira coisa, eu vou apertar RP, RP de plano de referência, reference plan. Vou vir aqui, selecionar linhas e aqui no deslocamento, eu vou colocar a altura que eu quero a minha mesa. Por exemplo, eu quero com 90 centímetros, então 0.90, enter. E aí eu vou criar um plano de referência, que é esse plano aqui, que vai ser o topo da minha mesa. Inclusive, se eu quiser, eu posso renomear, só selecionar aqui o plano de referência. Clica no nome e aí eu vou colocar aqui a altura da mesa. Mas não é necessário, é só para renomear, só se você precisar mesmo. Aqui então vai ser o nível de referência da altura da mesa. E aí a gente vai criar. Eu gosto, como eu tenho uma referência aqui, que é essa imagem aqui que a gente vai utilizar. Eu gosto de pegar ela para modelar por cima. Então, nesse caso, como eu tenho uma imagem aqui, eu vou pegar essa mesa, referência. O ideal é que fosse uma elevação, que nesse caso está em perspectiva, mas não vai ter problema, vai dar para a gente tirar uma base. E aí, para inserir lá no Revit, basta eu selecionar a minha imagem. Seleciono ela, vou deixar essa imagem aí para você baixar também, para você fazer junto comigo. Arraspo o ícone do meu Revit e solto aqui dentro do Revit. E agora eu vou fazer o que? Eu vou selecionar essa imagem. Eu não vou colocá-la na escala aqui, porque ela está em perspectiva. Ou posso também, deixa eu tentar aqui, em escala, seleciono ela. Deixa eu selecionar a minha imagem, vou vir aqui em escala, vou vir aqui em gráfico. E aí, daqui da ponta até a outra aqui em cima, eu vou dizer que tem 0.90. Então, 0.90, Enter. E aí, beleza. Vamos ajustar agora aqui, para ele ficar alinhado aqui certinho. Eu vou tentar centralizar com o meu plano de referência. Está vendo que tem um plano aqui, esse daqui. Então, vou selecionar a minha imagem e vou trazer ela para o centro, para deixar o mais centralizado aqui possível. E aí, a gente pode, com a seta do teclado para cima, para baixo, para um lado, a gente consegue ir ajustando. Basicamente, ele já está na altura aqui certinho, desse plano de referência no topo. E esse outro nível de referência na perna aqui, tá bom? Feito isso agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em criar, que a gente vai modelar aqui na parte frontal, elevação frontal. Extrusão, para a gente criar a extrusão aqui. Vou vir em selecionar linhas. E aí, basicamente, o que a gente vai ter que fazer agora é modelar mesmo. Você pode vir aqui, ou pegar aqui em arco, como aqui tem um arco. Vem nesse daqui, SP Line, que tem esse formatinho aqui. Porque aí, a gente vai clicando e ele vai adicionando curvas, tá? Tá vendo? Eu vou seguindo e ele vai adicionando curvas. Então, essa ferramenta é ideal quando você está modelando elementos curvos, beleza? Eu vou vir até aqui em cima. E aí, beleza. Agora aqui, eu vou pegar um elemento reto. Vou pegar a linha aqui e trazer mais para cá. E aí, eu posso vir com a curva de novo. Como aqui é meio curva, tá vendo? E aí, eu vou criar o formato aqui certinho. Vou vir até aqui. Pega a ferramenta de linha. Reta mesmo, tá? Vou pegar aqui, linha. Beleza. Trazer até aqui. E aí, de novo, eu vou pegar SP Line para criar a curva aqui. Tá bom? A gente vai clicando, clicando, adicionando as curvas aqui. Até finalizar o modelo aqui, ó. Vou pegar a linha reta de novo. Tá, ó. Vem. Clica. Beleza. SP Line de novo. E aí, a gente vai adicionando esse ponto aqui, ó. Beleza? Pronto. Vou adicionar até aqui. E aí, vou pegar a linha reta para finalizar aqui, ó. Beleza. Fechei. Desenhei aqui o formato. Então, se a gente abrir o nosso 3D, ó. Para a gente entender melhor, ó. Tá? Eu fiz o formato aqui da minha mesa. E aí, eu vou colocar a espessura dela aqui em final da extrusão. Eu vou colocar 0 ponto. E a espessura, né? Vamos supor, ah, eu quero com 3 centímetros. Então, 0.03, já que eu estou trabalhando em metros. E aí, eu vou concluir. E aí, a gente vai ver que essa mesa vai ter uma espessura. Beleza? Já vou selecionar ela. Vou colocar o material, ó. Aqui em material. Clico aqui nos 3 pontos, aqui na frente. E aí, vamos pesquisar um material de madeira aqui no Revit, na biblioteca, tá? Se ele estiver dessa forma, ó. Você clica aqui em biblioteca de materiais. E aqui em início, você vai ter lá embaixo madeira, tá? E aí, você seleciona a madeira que você quer. Por exemplo, eu vou pegar essa aqui, bétula. Joga aqui para cima. Dou um aplicar. Ok. Ó, ele ficou com outro material aqui. Às vezes, acontece esse bug. Então, você vem de novo. Seleciona ela. Dá um ok. Pronto. E aí, se você troca para realista agora, ó. Ela já está com material de madeira, tá bom? E aí, para criar o outro, ó. Se a gente ver aqui na nossa imagem, né? Ele meio que tem um outro modelo desse igual, só que rotacionado a 90 graus. Então, eu vou aproveitar. Vou vir aqui na planta, tá? Vou selecionar esse item aqui, ó. É que a gente acabou de modelar para aproveitar ele. E vou copiar, tá? Aqui para o lado primeiro. Pronto. Copiei. Vou rotacionar ele aqui no centro mesmo, ó. Clico. Digito 90 aqui. Dou um Enter. E aí, basta eu mover, tá? Ó. Movo aqui certinho. Para cá para o meio. E aí, abrindo o nosso 3D agora, eu tenho essa parte da mesa finalizada, tá bom? E aí, para modelar o tampo, ó. Vai ser bem simples mesmo. A gente vai vir aqui no nível de referência. Na verdade, eu vou até abrir o 3D, ó. Para exemplificar melhor. A gente vai vir aqui em criar e depois extrusão, tá? Criar uma extrusão. E aí, eu vou definir, ó. Definir qual plano que eu quero modelar. Selecionar um plano. Ok. E aí, eu vou selecionar esse plano aqui, ó. Beleza? Então, agora, a gente está modelando a partir dessa face aqui, que é o tampo da nossa mesa. Aí, eu vou vir em nível de referência, tá? E vou pegar um círculo aqui, ó. E a partir do centro aqui, tá? Ó, vou pegar bem no centro. Eu vou criar o tampo aqui da minha mesa. Beleza? E aí, ó. Assim que eu crio aqui, ó. Ele vai aparecer essa cota. E aí, eu posso clicar aqui nessa cota aqui, ó. Cliquei. Ele adicionou uma cota para a gente, tá? Que é a cota do raio. Então, a gente pode criar um parâmetro, ó. Né? Aquele parâmetro que eu te falei. A gente vai criar aqui, ó. Criar um novo parâmetro. E eu vou colocar aqui, ó. Raio do tampo da mesa, tá? Beleza. Vou deixar aqui um parâmetro de tipo mesmo. Vou dar um OK. E aí, agora, a gente tem um parâmetro que a gente pode alterar lá dentro da nossa família. Tá bom? Aqui a espessura, né? A espessura do vidro. Eu vou colocar um centímetro e meio. Então, só apagar aqui o 0.03. E colocar 0.015, tá bom? Ou seja, um centímetro e meio. Vou no 3D, vou dar um concluir. E aí, a gente vai ver que a gente já criou um tampo aqui. Ah, Bruno, eu quero aplicar o material de vidro. Então, basta selecionar ela. Vem aqui no material, tá? Clica aqui. E aqui, dentro da biblioteca também do Revit, a gente tem o material de vidro. Então, eu vou rolar aqui para baixo até vidro. E aí, a gente vai selecionar o material de vidro aqui, ó. Joguei aqui para cima. Beleza. Ou pode ser esse daqui de cima mesmo. Aplicar OK. Ele já aplicou ali. Beleza. E aí, tem aí a nossa mesa já com tampo. Ah, Bruno, agora como que funciona esse parâmetro? Se eu vim aqui nos parâmetros, tá? E aqui, no raio do tampo da mesa, a gente pode colocar. Ah, eu quero com 1,40. Então, 0.70, tá? Então, a gente vai colocar metade do valor do diâmetro, tá bom? Que é o raio aí da mesa. Dou um aplicar, um OK. E aí, a gente já tem uma mesa com tampo de 1,40. Bruno, agora como que eu salvo para carregar no projeto? Bem simples. A gente vai vir aqui uma vez finalizado. Vem em arquivo. Beleza. Salvar como. Família. E aí, a gente vai salvar. Eu vou salvar aqui na área de trabalho mesmo. Tá bom? Eu vou colocar aqui mesa redonda paramétrica. Beleza. Pronto. Salvei na minha área de trabalho. Legal. Agora, vamos criar um novo projeto aqui. Rapidinho, só para a gente ver. Novo projeto. Tá bom? É um modelo de arquitetura mesmo. Projeto. Só para a gente ver como que a gente insere essa família dentro do nosso projeto. Tá bom? Então, vamos criar aqui um piso. Deixa eu primeiro colocar o N aqui de unidade de medidas. Trocar aqui para metros. Duas casas decimais. OK. OK. Vamos aqui criar um piso, então. Vou vir aqui em piso. E vou criar um piso. Pronto. 3 por 3 aqui. Beleza. Concluir. E aí, no 3D. Tá bom? Criado o piso, vamos inserir a nossa família de mesa. Beleza? E aqui eu posso vir. Arquitetura. Depois aqui, componente. Tá? Seleciono aqui componente. Carregar família. E aí, eu vou lá onde eu salvei na área de trabalho. Seleciono aqui, ó. Minha mesa já está aqui. Seleciono ela, dou um abrir. E aí, basta eu posicionar. Tá vendo que quando eu posiciono ela, ela já fica no meu nível de referência. Por quê? Se eu seleciono ela, qual que é o meu nível? Nível 1, tá? Então, ele vai pegar a partir desse nível, que é o nível que está configurado. Se eu subo o meu nível 1 aqui, ó. Vou colocar, por exemplo, subir 50 centímetros. 0,50. Perceba que a minha mesa, ela vai subir junto. Junto com o meu piso. Porque o meu piso também está anexado no nível 1. E aí, eu posso trocar aqui para realista. Ó. Que legal, né? Ativo a sombra. E aí, a gente tem uma mesa. Bruno, e aquele parâmetro? Como que eu troco ela aqui, a minha família, dentro do meu projeto? Basicamente, você vai vir aqui, ó. Editar tipo, tá? E aí, você pode criar. Selecionar a mesa, né? Primeiro, editar tipo. E aí, você pode duplicar essa daqui, por exemplo. Ah, eu quero uma mesa redonda. Tampo. De 1,20. Né? 120 centímetros de diâmetro, né? Então, eu vou dar um OK. Então, basta você trocar aqui, ó. Para 0,60, tá bom? Dou um OK. Ó lá. E aí, você tem o outro tipo. Ah, Bruno, e o outro tipo? Perdi? Não. Só você trocar aqui, ó. Para a outra mesa. E aí, ele volta a ser 1,40. Então, você pode criar vários tipos. Vem aqui, editar tipo, duplica. Cria vários tamanhos. E aí, basta você selecionar um tamanho que você precisa. Tá bom? Bom, então, é isso nessa aula. Espero que você tenha gostado, aprendido mais sobre criação de famílias paramétricas aqui dentro do Revit. Lembrando, se você não quer perder tempo, ficar modelando família por família, aí dentro do Revit. Eu já tenho uma biblioteca com mais de 20 mil famílias que eu utilizo aqui nos meus projetos. E que acelera muito, muito, né? O processo de elaboração de projetos aqui dentro do Revit. Fora a dor de cabeça, né? Que você, às vezes, perde aí procurando as famílias soltas na internet. Então, eu vou deixar o link aqui para você conhecer esse Mega Pack com mais de 20 mil famílias e componentes para Revit de alta qualidade. Tá bom? Nos encontramos no próximo vídeo aqui do canal. Um abraço a todos e até mais. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho